Olá, apresado estudante, vamos continuar no nosso módulo 2 com a parte 3 de teoria dos conjuntos. Vamos conhecer agora mais uma operação entre conjuntos, no caso vamos falar do produto cartesiano, sejam então os subconjuntos A e B de S. O produto cartesiano entre A e B é denotado por A por B, é então definido por A por B é XY, tal que X pertence a A e Y pertence a B. Os elementos do resultado não pertencem a S, mas são pares ordenados de elementos de S, ou seja, cada elemento do produto cartesiano é um par ordenado formado por XY, sendo X de A e Y de B. O produto cartesiano de A por A é denotado por A2. A N denota o conjunto X1, X2, XN de elementos de A. Então, vamos ver esse exemplo aí, seja A igual a 1, 2 e B igual a 3, 4. Encontro então A por B, B por A e A2. Então, A por B, eu vou pegar os elementos de A, formar pares ordenados com os elementos de B nessa sequência. Então, eu vou pegar 1, 3, 1, 4, ou seja, formando os pares com o elemento 1 de A, depois 2, 3, 2, 4, formando os pares com o elemento 2 de A. A letra B, B por A, eu vou ler no sentido contrário, eu inverti o produto cartesiano. A por B nem sempre é igual a B por A, geralmente é diferente. Então, B por A vai ser 3, 1, 3, 2, depois 4, 1, 4, 2. Esses são os pares ordenados do produto cartesiano de B por A. E o produto cartesiano de A2, seria A por A, eu vou considerar os dois conjuntos como sendo 1 e 2. Então, eu vou montar os pares ordenados. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Existem também as identidades básicas que envolvem conjuntos. Assim como existem as equivalências tautológicas na lógica, nós temos também as identidades básicas que envolvem conjuntos que são verificadas nas operações de união, de interseção, de diferença e de complementação. Essas igualdades são independentes dos subconjuntos particulares, e são chamadas de identidades. Ou seja, quaisquer que sejam A, B ou S, essas identidades vão ser sempre válidas. E elas também são semelhantes às equivalências tautológicas da lógica formal, conforme a gente já falou. Inclusive, alguns têm o mesmo nome aí, a propriedade. Então, a propriedade 1, que é a comutatividade, nos diz que A união B é a mesma cor de B união A, assim como A interseção B é a mesma cor de B interseção A. A outra propriedade é a associatividade. A união B união C é a mesma coisa da gente remanejar esse parênteses e ficar A união B união C. O parênteses aí de A união B para B união C, no caso da 2A. No caso da propriedade 2B, associatividade também, só que com a interseção. Temos na linha 3 as propriedades distributivas dos conjuntos, a distributividade, onde eu tenho que A união B interseção C é a mesma coisa, é equivalente a A união B interseção A união C. Observe-se que é como se eu tivesse colocado o A união em evidência. A união B interseção C é igual a A união B interseção A união C. Já na 3B, só invertendo aí união por interseção, eu tenho A interseção B união C é igual a A interseção B união A interseção C. A propriedade 4A e 4B relata a existência de um elemento neutro, ou seja, quando eu fizer A união com o conjunto vazio, que não tem nada, obviamente vai dar o próprio A. E quando eu fizer A interseção com S, ou seja, o conjunto A com o conjunto S, o conjunto universo S, o resultado vai ser o próprio A. A interseção de A com S é o próprio A. As propriedades 5A e 5B falam sobre o complemento. Quando eu faço A união com o complemento de A, obviamente, eu vou ter como resultado S. Por quê? Porque eu estou juntando A e tudo o que falta para A ficar igual a S. Então, A união com o complemento de A dá S. E a 5B, quando eu faço a interseção de qualquer conjunto com o seu complemento, obviamente, vai dar vazio, porque A não tem nenhum elemento em comum com o seu complemento. Então, essas são as identidades básicas que a gente vai ver como aplicá-las agora. Vamos, então, ver um exemplo do uso das identidades básicas para provar uma identidade maior. É como se fosse, lá na lógica, a gente demonstrava os argumentos a partir das hipóteses e das regras. Aqui, nós vamos provar uma identidade a partir das identidades básicas. Então, esse é o exemplo das identidades básicas para provar que A união B interseção C, complemento de A união B interseção C e a interseção do complemento de B interseção C. Isso tudo vai me dar um conjunto vazio. E, ressalta-se que A, B e C são subconjuntos arbitrários de um conjunto S, ou seja, qualquer que sejam os elementos de A, B e C de um conjunto S. Então, nessa demonstração, nós vamos colocar cada passo e a identidade básica que é usada em cada passo. Está certo? Então, está aí a expressão em vermelho. E a minha primeira opção, o nosso primeiro passo, é usar a associatividade. Observe que o parênteses, eu tenho um parênteses agrupando as duas expressões, a segunda e a terceira expressão. Eu tenho um parênteses agrupando o complemento de A união B interseção C, interseção complemento de B interseção C. Então, eu tenho um parênteses agrupando aí. Eu estou simplesmente reposicionando esse parênteses para as duas primeiras expressões da interseção. Está certo? Estou usando a propriedade associativa 2B aí. Agora, eu vou fazer uma comutação. Observe que eu tenho A união B interseção C. Eu vou simplesmente comutar. Vai ficar B interseção C união A. E na segunda expressão, vai ficar B interseção C união com complemento de A. Então, eu estou usando a propriedade comutativa duas vezes. Só para a gente ter um padrão, um formato que permita a gente adequadamente substituir as expressões por outras identidades básicas. Feito isso, eu vou ter B interseção C união A, depois B interseção C união com complemento de A. Então, eu posso colocar esse B interseção C em evidência, com a união, segundo a propriedade distributiva de 3A. E vai ficar B interseção C união, que é o elemento comum nas duas expressões, união A interseção com complemento de A. A parte final, complemento de B interseção C, permanece como está. Nós não mexemos. Então, observe que agora eu apliquei uma identidade básica e já substituí duas expressões por duas expressões equivalentes. Agora, eu tenho B interseção C união A interseção com complemento de A. Ora, A interseção com complemento de A, todo o conjunto de interseção com seu complemento me dá um conjunto vazio. Então, eu troco, usando a propriedade do elemento neutro, eu troco a expressão A interseção com complemento de A pelo conjunto vazio. Novamente, B interseção C união com vazio. Qualquer coisa em união com vazio, o conjunto resultante é o conjunto que é original, é o conjunto inicial. Então, B interseção C união com vazio, permanece B interseção C. E agora, em interseção com complemento de B interseção C. Mais uma vez, a gente cai no padrão de um conjunto em interseção com seu complemento. Então, todo o conjunto em interseção com seu complemento dá vazio. Está certo? Então, a partir da propriedade, novamente, do elemento neutro, a gente consegue demonstrar que aquela identidade nos dá um conjunto vazio. Então, fica esse outro exemplo para que vocês façam. Use as identidades básicas, demonstrando essa identidade aí, a partir dessas identidades básicas. Está certo? A interseção B união C, união, a interseção do complemento de A com B união C, e mais a união do complemento de B união C. Isso tudo vai me dar um conjunto S. Está ok? Então, resolvo essa identidade básica. Depois, a gente posta um vídeo resolvendo ela. Um outro conceito associado às identidades envolvendo os conjuntos é o conceito da dualidade, dual. O dual de cada identidade é obtido simplesmente trocando-se a união com interseção e vice-versa, e trocando o vazio por universo e vice-versa. Então, o dual da identidade lá do exemplo 16 vai ser essa daí. Trocando, eu vou trocar interseção por união, e união por interseção, obviamente, e trocando o conjunto vazio por conjunto universo e vice-versa. E essa identidade também pode ser provada substituindo cada identidade básica pela sua dual. Então, mais um exemplo. Nós temos aí, usando as identidades básicas, prove a seguinte identidade. C, interseção A, união B, união A, união B, interseção com o complemento de C, nos dá A, união B, onde A, B e C são conjuntos arbitrários de S. Então, vocês vão praticar fazendo a identidade básica, depois, no exemplo 18, vão enunciar a identidade dual do exemplo 17, e depois, no exemplo 19, vão usar as identidades básicas também para provar essa outra identidade aí. A, união B, interseção. A, união complemento de B, me dá A. Ok? Então, esses exercícios, eles devem ser realizados para que vocês treinem o uso das identidades. E, finalmente, a gente chega ao resumo dos métodos para provar identidades envolvendo o conjunto. Eu tenho como método desenhar o diagrama de Venn, só que a gente não consegue, muitas vezes, contemplar todos os casos usando o diagrama de Venn. O diagrama de Venn serve para a identidade mais simples. Identidades mais complexas ou com mais operações, como essas últimas que a gente viu, elas possivelmente não são adequadas para ser feitas por diagrama de Venn. Então, não é um bom plano, já que nenhum diagrama vai cobrir todos os casos e não vai demonstrar a identidade no caso geral. A gente pode provar a inclusão em cada direção. Um exemplo, logo no início, eu posso tomar como elemento arbitrário em um dos termos da identidade e mostrar que ele pertence ao outro termo reciprocamente. Está certo? Ou seja, eu provo a identidade de um elemento de um lado, depois provo a identidade daquele mesmo elemento do outro lado, significando que a identidade é válida. Ou então, a gente pode fazer que é usar as identidades já demonstradas. A gente vai verificar a forma que a expressão está sendo colocada e vou usar aquelas identidades básicas que foram apresentadas naqueles slides lá. Associatividade, comutatividade, distributividade, elemento neutro e complemento. Ok? Com isso, a gente chega ao final da parte 3 do módulo 2. Está certo? Em breve, a gente continua com mais uma videoaula. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!